Música Aqui no predinho, no bloco 3 dos predinhos aqui do Jardim Itália, quem mora lá em cima sofre demais, porque não tem água. Tem uma bomba só que foi arrumada pela moradora. Toda vez que o pessoal chega do trabalho cansado não tem água que sobe até lá em cima. A bomba está queimada, a fiação está toda queimada e não se consegue se organizar e ter alguma coisa no sentido de conseguir ter água lá em cima. Vamos conferir isso aí. Realmente está faltando a água, os moradores desde do Corpo Cristi que agora estão sem água. Os últimos chegam, muita pessoa são da roça, chega, não tem água, tem que subir com balde para poder tomar banho, fazer comida, dar banho em criança. Porque não tem mesmo como todo mundo ajudar aqui para comprar, porque precisa de outra bomba para estar legalizando aqui. Está tudo queimado aqui e não tem solução mesmo com as pessoas aqui. A gente está precisando mesmo de ajuda, porque já vai entrar para o quarto mês que a gente não tem como mesmo colocar outra bomba aqui. Precisaria de um eletricista? Realmente, precisa de um eletricista, porque todas as fiações estão tudo queimadas, a gente precisa da bomba, de outra bomba, da bomba-sapa, a gente precisa legalizar todas as caixas d'água lá em cima e precisa realmente, principalmente do eletricista. Será que a prefeitura poderia intervir nisso e ajudar? Você acredita? Com certeza, né? Eles deveriam pensar que aqui tem 32 famílias, tem mais de 30 crianças que moram aqui e deveriam dar uma ajuda para a gente, porque a gente realmente precisa, porque está há 4 meses necessitando de eletricista nesse lugar aqui mesmo. É isso aí, você confirma isso? O que está faltando? O água está um problema sério aqui? É, realmente, eu moro aqui desde dezembro de 80 e de 96 e realmente nós estamos enfrentando esse problema sério de água, principalmente quem mora em cima, né? A água não tem como subir, não vai, a gente está com um problema de bomba, faz tempo, a eletricidade que vem da caixa até aqui no painel está tudo comprometida, nós não temos a mínima condição de arrumar, todo mundo aí, eu mesmo recebo o salário mínimo, você me conhece e já sabe disso. E muitos aqui trabalham, coitada Luciana mesmo, né? Chega aí 6 horas da tarde e não tem um pingo d'água, tem que pegar um pouco o que tem no vizinho, realmente está assim. É isso mesmo, não é sério? É verdade, é verdade, a gente tem que pegar água na casa dos outros para subir para cima, é uma dificuldade com criança, você não pode usar banheiro, você tem que lavar roupa a casa dos outros. Ô meu, isso daí não é vida, eu chego da roça, estou cansada, quero tomar meu banho, não tem condições. Você está se sentindo humilhada na cidade? Ixi, com certeza, com certeza, sem água. E agora não tem uma gota d'água? Não tem uma gota d'água, se você quiser subir para olhar, pode olhar, a gente não tem água. Nós vamos subir, conferir isso aí então, vamos lá. Luciana, não tem água mesmo? Não tem água, não tem água. Mostra para nós. Olha aqui ó, não tem água. E esse monte de roupa aqui, como é que está? É para lavar, tem que lavar na casa dos outros. Você trabalha onde? Trabalho na roça. Quantos filhos você tem? Eu tenho quatro. O que que o prefeito podia estar fazendo? Podia estar melhorando a água e arrumando a bomba aí para subir a água para cima. Que não tem jeito. Que não tem jeito, não tem água. Quantos filhos, cadê os seus filhos, as crianças? É, eles aqui ó. Olha lá. Aquela lá e o outro que está lá fora. A mulher, coitada, ficou até com depressão porque não tinha água e estava lá banho na casa dos vizinhos. Isso não é situação não. Para. É humilhante esse tipo de coisa. Isso, isso, é humilhante isso daí, pelo amor de Deus. Silmara, está difícil aqui a falta de água no bloquinho, no último bloco aqui do Jardim Talha? Difícil. Tem dia que a gente reveza, ou eu e o meu esposo. Tem dia que é quatro horas da manhã e a gente não dormiu para pegar água para o outro dia, porque não tem condições. Mostra para a gente tomar essa água aqui, que está sem água mesmo aqui. Abre a tua, está sem nada mesmo. Olha, olha, está no último, não tem uma gota. Está no último. É essa dificuldade que eles estão enfrentando aqui no Jardim Talha, no terceiro bloco.